E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, galera, sejam bem-vindos ao meu canal Antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra vocês Pra já me seguirem no Instagram e TikTok Porque eu estou rumo a 60k no TikTok Mas vocês ainda não vão me seguir lá Eu não sei o que tu tá fazendo aqui Porque tu tá fazendo a maluca que ainda não vão me seguir Vai lá me seguir E no Instagram também, gente, que agora eu tô postando um challenge por semana Tô postando um story com skincare, com dica pra cabelo E vou começar a postar look Então não tem por que você não me seguir no Instagram, gente Quando acabar esse vídeo, você vai lá me seguir Eu vou deixar o link aqui embaixo Porque eu sei que vocês, assim como eu, são preguiçosas pra procurar Quero pedir desculpa por isso aqui, né? Porque isso já foi um truque que eu testei Para com isso, ela faz o spoiler dela Gente, no vídeo de hoje, como vocês já leram no título A gente vai testar truques do TikTok Eu reuni, acho que, quatro truques Que eu achei legal Que eu achei lá no TikTok E falei, vou testar com esse povo Porque eu não tenho nada pra fazer nem eles Pra estarem assistindo meu vídeo, deve estar bem à toa Então é isso Vem com a titia, que é sucesso ou não, né? Quem já é inscrito nesse canal sabe que não é sucesso nunca Gente, o primeiro truque que eu vou testar com vocês É o truque do esmalte Que eu vi lá no vídeo no TikTok A menina, ao invés de usar esmalte Ela usou sombra e base E, tipo, ficou igual ao esmalte E eu não sei se vai dar certo Eu vou deixar o vídeo aqui rolando aqui na tela pra vocês verem E vocês veem e tiram a conclusão de vocês Se vocês acham que vai dar certo ou não Titia já deu spoiler Próximo truque, gente Vai precisar de sombra Eu peguei a sombra mais velha que eu tô aqui na minha vida Isso deve estar vencido desde 2001 Venceu em 2015 Achei chique E vai precisar de uma base também Gente, eu só fui raspando a sombra E passando na unha Esse truque não tem segredo nenhum Ele é super fácil de fazer Gente, na vez de passar o esmalte Não... Esmalte A sombra Já digo, me caguei toda Não acho que isso vale a pena, não Ficou assim Agora eu vou esperar uns 10 minutos Pra essa base secar direito E eu volto aqui pra gente tirar Mas eu já tô achando que nem de Chernobyl Galera, eu tô aqui no banheiro agora Porque tá na hora de lavar E é fim, gente Pra gente ver se deu certo Eu queria dizer que pra mim Isso já tá só o Chernobyl Só a titica do cão Deixando a menina Eu tô sim, ainda não posso mostrar Que eu tô aqui na gambiarra Pra segurar a janela Mas olha isso aqui No vídeo parece até que tá bonitinho Uma vibes Uma vibes metálico Mas não tá nada disso Ah, gente Eu nem falei com vocês Vocês assistiram o meu vídeo Vocês assistiram a titica no cabelo Se vocês não assistiram Corre lá pra assistir Eu tava tapando o microfone Só Enfim, se vocês não assistiram Corre lá pra assistir Gente, com certeza Estica no meu cabelo Para com isso Ela conserta A bosta dela Gente, a hora é da prova real Vocês já não conseguem ver muito bem, não Mas tô tirando as coisas de volta Meu Deus, gente Eu acho que deu certo Tô crendo Primeira coisa que eu não faço nesse canal Que eu não fico de cheiro Não, viu? Que emoção Não fui muito capaz de limpar a unha não Mas eu acho que funcionou Tipo, minha unha ficou roxa real Chocada Chocada em Paris Agora deixa eu voltar com a diferença Porque esse ângulo tá só me favorecendo Gente, o segundo truque que a gente vai fazer É um tie-dye Eu sou apaixonada E nessa quarentena ficou super na moda Essa história de tie-dye Todo mundo queria fazer Todo mundo queria fazer E eu tentei fazer uma vez Ficou só o cherdabiu Mas eu vou tentar de novo Porque a gente brasileira A gente não desiste Eu vou botar o vídeo agora aqui na tela Que foi o que eu vi lá no TikTok E depois vocês me veem tentando, né? Porque Será que eu consegui? Não sabemos Nem vocês nem eu Porque eu ainda não gravei esse Então, gente Como eu não tinha um cropped Só tinha uma blusa Eu resolvi cortar E aí eu coloquei a tinta e a água Nesse potinho aí de ketchup Misturei Borrifei a blusa Pra ela ficar úmida E fui passando As liguinhas E tacando a tinta assim Muito aleatoriamente Não tive uma ordem, não Gente, ignora minha cara de sono Acabei de acordar Realmente agora Eu vou mostrar o resultado do tie-dye E eu queria dizer que eu tô muito decepcionada, sabe? Eu já sabia que não era muito bom Que o trabalho de manuais Mas eu achei que era um pouquinho menos pior Eu ia vestir ela Fazer ceninha Fazer uma vibe Quando eu mostrar pra vocês Vocês vão entender Por que eu não fiz Gente, ficou Ficou ridícula Tipo, nem tem tie-dye Tem umas partes que não tem tinta Tem umas partes que tem Só isso Mas tá ridícula Ai, gente E essa obra Vou ficar quieta Enfim, tô decepcionada É o terceiro tie-dye Que eu tô te fazendo Minha vida Não dá certo Então o próximo truque A gente vai testar Um truque do cd Que você vai ficar aquecendo o cd Por alguns minutos E depois sopra Ele faz bolha Eu sempre vi no tiktok Qual a probabilidade de eu conseguir fazer Descubram aí Qual foi a probabilidade de eu conseguir fazer Voltei, gente Esse truque é o truque do cd Como vocês viram aí E eu já vi várias pessoas fazendo E tipo, de todo mundo der errado E se de todo mundo der errado Qual a probabilidade de eu dar certo? Nenhuma Peguei o cd Já dividi ele ao... Dividi o cd ao meio Ai eu acho que é essa parte aqui que usa, né Agora eu já peguei o secador também Tem que ficar aquecendo ele durante Um ou dois minutos E aí eu volto pra vocês verem, né Aproveitando o meu Instagram Pra vocês irem lá no Instagram Porque agora eu tô postando skincare Tô postando receitinha pro cabelo Vou começar a postar look Então não tem por que você não me seguir lá E lembrando que sai um challenge por semana Então, ai gente Segue a titia lá, tá? Amo você Gente, me queimei toda, né Mas vamos ver se agora vai funcionar Ah, não é possível, mano Vamos fazer de novo Vamos tentar de novo Que... Não, eu estraguei o cd à toa, cara Gente, cancela Eu não faço assim, cara Porque eu queimei meu dedo Estraguei... Até perdi outra parte Estraguei a porcaria do cd E essa titica não funcionou Olha onde que eu tô Ai, mas eu não tenho Pra finalizar, gente É uma receitinha, na verdade Não é nem um truque É um cookie de micro-ondas Eu fiz cookie esses dias no forno Ficou só o chernabinho Gente, o negócio ficou duro Quase quebrei meu dente Ficou com gosto da titica do cão Então a gente já viu que não deu certo E eu vi uma receita de cookie de micro-ondas Lá no TikTok E eu falei Ah, por que não, né? Se a gente já pode fazer tudo errado Vamos arrumar isso uma vez Então eu vou soltar o vídeo pra vocês Inclusive, se vocês fizerem algum desses truques Me marca no Instagram Me marca no TikTok Me envia por direct Porque eu quero muito ver vocês tentando igual eu E se vocês conseguirem ou não Eu vou ficar triste Vamos fazer esse cookie em 7 minutos no micro-ondas E fica uma delícia De repente você coloca uma gema Uma colher de sopa de açúcar E uma colher de sopa de manteiga Aí você vai misturar até formar um creme homogêneo Você vai colocar meia colher de chá de fermento 50 gramas de chocolate picado assim E meia xícara de farinha de trigo Aí agora é só misturar bem E levar isso aqui no micro-ondas por 1 minuto e meio Dependendo da potência do micro-ondas Você pode colocar mais ou menos Mas aí você vai observando se precisa ou não E ele fica assim Faça, me conta aqui Então, gente Eu comecei a adicionar na gema Aí quando eu fui botar a manteiga Eu vi que ela tava um pouco dura Então eu derreti no micro-ondas Depois eu só coloquei a colher de açúcar E misturei tudo Depois eu vim com a farinha e o chocolate Eu fui colocando aos poucos E misturando tudo Até chegar numa consistência parecida Com a que tava no vídeo E por fim eu coloquei o fermento Gente, a consistência ficou assim Parece que tá um pouco mais mole que o dela Mas, tipo, eu acho que foi porque eu coloquei A magrena derretida Porque minha magrena tava muito dura Porque ela tava na geladeira Manteiga, na verdade, né? Aí fiquei com medo de dar errado E derreti E agora eu tô com medo de dar errado de novo Parabéns, né? Mas vou levar no micro-ondas E aí eu volto pra gente provar Gente, voltei pra gente provar o cookie Eu quero pedir desculpa no molho vermelho Porque estão 8 horas da manhã, tá? Amor, amores Então vocês me valorizem Porque olha a hora que eu consigo gravar esse vídeo E eu acabei de fazer o cookie Gente, já perdi Mudando ele de caneca Eu tô quente Porque eu achei que naquela ia transbordar E olha como ele ficou Tô botando muita fé não, tá? Vou ser sincera Por quê? Porque foi eu que fiz Também, mas sei lá Tô botando fé E vou pegar aqui com vocês Pra gente ver Tá bonito Eu acho que Não tá, tipo, massa de cookie Tá mais uma massa de muffin De bolinho Mas Se tiver bom, não importa Eu vou comer na minha língua Gente, amei Acho que, tipo, o cookie tá salvando mesmo é o chocolate Porque Essa massa, tipo Massa de cookie, na verdade, fica com açúcar mais caro Bom dia, vizinho Gente, eu com a porta aberta Descer, você passou longe Enfim, gente Façam em casa Gente, uma coisa deu certo nesse canal Eu quero palmas Não sei se eu recomendo mais não Porque eu ganhei uma parte aqui Agora teve o ovo frito Façam não Então foi esse vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece Deixa o like aqui pra mim E esse me ajuda muito Comenta alguma coisa aqui embaixo Se inscreve neste canal Porque eu não sei o que você tá fazendo A maluca que você não se inscreveu Ó, dá um abraço Só se você se inscrever Se você não se inscreveu Tirei o abraço Não esquece de me seguir lá no Instagram, gente Sério Vocês ainda não estão fazendo maluco De não ir lá me seguir, né Eu tô rumo a 2k no Instagram E a 60k lá no TikTok Então Vai lá seguir a titia Um beijo Até semana que vem